Este é outro caminho de terra, este é outro peito. Os peitos vão gostar, espero que estes gostando. Esta caminhada, experimental com a gopro, experimental com a gopro, sem qualquer suporte, sem qualquer suporte. Hoje é domingo, 27 de dezembro de 2015. Hoje é domingo, 27 de dezembro de 2015. Fantástico dia de sol. Com a fantástica sun design. O que é o que é? 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 O caminho está a acabar. O pet está acabando, então este vídeo está acabando também. Este vídeo também está a acabar. Acho que... penso eu...